Ô tia, coloca aquela música Que música menino? Aquela lá tia Fala logo vai Vai menino, fala Pé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça essa Pé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Penta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, irmão, sangue quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, má tabela, pô, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pá e seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu bom, dá meu brinquedo de furar boletão Porque os bico que me vê, com os frutas na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar Só naquela, se uma mosca me assar Me catar, piso nela O bico deu uma duela Fique dão de dão, põe em casa na missão E trombar na coab De camisalada, vai saber Deus que sabe qual é a maldade comigo Inimigo no migué Tocou a campainha, fim, pra acabar meu fim Dois malucos amados sim, um bisgueiro e um estopim Porto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia Espírito do mal, cão, tipo cê que saia Galarico nunca fui, é o seguinte Tanto século pelo século, como dez e dez e vinte Já pensou, tô e disse, eu tô Com meu filho no sofá, de vacilo desarmado Era aquilo, sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca, ia nessa sem saber Que tá louca Luiz, o poderoso chefão Mas na rua não é não, até check Tem quem passa um pano, impostor, pé de breque Passa por malandro, inveja, existe Já tá da dez, cinco é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem, malandrão, deu? Não, ninguém é bobo, se quer guerra, terá Se quer paz, quer em dobro, mas verme, é verme É o que é, aspejando no chão Sempre embaixo do pé e fala uma, duas vezes Se marcar até três na quarta Check mark, que nem no chacrês Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem Tô por um, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legítima Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos Por um sorriso de criança onde for Os parceiros têm a oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye, Sabadão na Marginal Será? Será? É nóis, vamo até o final Liga eu, liga nóis, onde preciso for No paraíso ou no dia do juízo, pastor E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço Tavela, fundão, imortal os meus versos Tô tá louca GEMIFI, BRASIL